Este homem que vive contigo Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado Se você passa a noite com ele, não consigo dormir E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela, eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele, não liga pra mim Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra, só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado Se você passa a noite com ele, não consigo dormir E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela, eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Eu vivo sofrendo por ela, eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele, não liga pra mim Quando acordar de manhã e tomar seu café Sozinha Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Escreve meu nome com a conta do dedo As sobras de pão Amigos perguntam Que a gente fica sem se amando Não liga pra mim, não liga pra mim, não liga pra mim Não liga pra ela, e ela não liga Que a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procura Que a gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Na rua Não liga pra ela, não liga pra mim Não liga pra mim, não liga pra mim, não liga pra mim Não ligo pra ela, que ela não liga, que a gente fica sem se falar Mas se ela não procura, também não procuro, que a gente fica sem se amar Bobo, você diz que eu sou bobo, não consegue entender Que no fundo eu sou louco, muito louco por você Louco, eu solto os seus cabelos, tiro a roupa, mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco, assim é que eu fico a seu lado Maluco, eterno, apaixonado Sou bobo, mas sei como te prender Bombeira de amor é uma chama Que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bombeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão Bobo, você diz que eu sou bobo, não consegue entender Que no fundo eu sou louco, muito louco por você Louco, eu solto os seus cabelos, tiro a roupa, mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco, assim é que eu fico a seu lado Maluco, eterno, apaixonado Sou bobo, mas sei como te prender Bombeira de amor é uma chama Que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bombeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão Bombeira de amor é uma chama Que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bombeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão Madrugada em meu olhar Cai a chuva sem parar Reclamo Vento bate no portão Faz frio no meu coração Te chamo Te chamo Fecho os olhos pra dormir Sonho com você aqui Me engano Dez minutos sem você Saudade me fez parecer Um amor O meu corpo pede seu Pra ficar curtinho ao meu E arrancar de mim essa tristeza Igualzinho a luz Igualzinho a luz e o sol Igualzinho a luz e o sol Tá pouco o gosto do seu beijo Ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolva o que roubou de mim Leva embora essa saudade Que está me matando Continuo te amando Não dá mais pra ficar assim Não dá mais pra ficar assim Devolva o que roubou de mim Não dá mais pra ficar assim Devolva o que roubou de mim Me leva embora essa saudade Que está me matando Não dá mais pra ficar assim Continuo te amando Continuo te amando Te amando Te amando Conta pra ela Conta pra ela Como é que eu estou Distante dela Já nem sei quem eu sou Conta pra ela Conta pra ela Conta pra ela Que já me viu chorar Que eu não tô legal Que ela precisa voltar Conta pra ela Conta pra ela Conta pra ela Que o problema é sério Até dar o fim Na minha vida Eu quero Conta pra ela Conta pra ela Conta pra ela Que aproxima meu fim Eu preciso muito dela Conta pra ela Junto a mim Não esconda nada Conta pra ela Conta pra ela Vai, vai e conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo Que estou dependendo Da resposta dela Vai, vai e vem correndo dizer Pois eu só dependo dela Da resposta dela Conta pra ela Conta pra ela Que o problema é sério Que até dar o fim Na minha vida Eu quero Conta pra ela Conta pra ela Conta pra ela Que aproxima meu fim Que eu preciso muito dela Junto a mim Não esconda nada Conta tudo pra ela Vai, vai e conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo Que estou dependendo Que estou dependendo da resposta dela Vai, vai e vem correndo dizer Vai, vai e vem correndo dizer Pois eu só dependo dela Que estou dependendo da resposta dela Dela pra ela Vai, vai e vem correndo dizer Vai, vai e vem correndo dizer Pois eu só dependo dela Da resposta dela Dela pra viver Pois eu só dependo Pois eu só dependo dela Da resposta dela Dela pra viver Te engana saindo com outra Só você não vê No meu quarto eu vejo você Esperando por ele Se parece comigo Pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha Eu fico acordado Se você passa a noite com ele E não consigo dormir E assim fico a noite Te olhando da minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele Não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele Não liga pra mim Este homem que vive contigo Não tem sentimentos Te engana saindo com outra Só você não vê No meu quarto eu vejo você Esperando por ele Se parece comigo Pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha Eu fico acordado Se você passa a noite com ele E não consigo dormir E assim fico a noite Te olhando da minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Eu vivo sofrendo por ela Eu vivo sofrendo por ela Quando a gente se viu pela primeira vez Foi tão lindo Quando a gente se amou pela primeira vez Foi tão gostoso De repente o desejo bateu pra valer E uma forte emoção me levou pra você E eu me entreguei, me entreguei Me entreguei demais Quando a gente se viu pela última vez Quando a gente se viu pela última vez Eu chorei A emoção foi maior que a razão Me machuquei Com uma pluma solta no ar Plutuei em seus braços sem pensar E eu te amei, te amei, te amei demais Cadê você, cadê, cadê você Que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você Que levou minha paz? Me telefona, me liga Me chama, me dê um sinal No outdoor da praça Escreva-me uma carta Anúncio nos jornais Cadê você, cadê, cadê você Que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você Que levou minha paz? Me telefona, me liga Me chama, me dê um sinal No outdoor da praça Escreva-me uma carta Anúncio nos jornais Quanta gente se viu pela última vez Eu chorei A emoção foi maior que a razão Me machuquei Como uma pluma solta no ar Plutuei em seus braços sem pensar E eu te amei, te amei, te amei demais Cadê você, cadê, cadê, cadê você Que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você Que levou minha paz? Me telefona, me liga Me chama, me dê um sinal No outdoor da praça Escreva-me uma carta Anúncio nos jornais Cadê você, cadê, cadê você Que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você Que levou minha paz? Me telefona, me liga Me chama, me chama Veio vindo do horizonte Vem surgindo atrás dos montes Feito um raio de luar Vem num dom de fantasia Me trazendo alegria Chega que me faz sonhar Ouço passos na escada Noite adentro é madrugada Ela chega pra me amar Outra noite eu sou dela Morro de amor por ela Faço tudo o que ela quer Estou perdido de desejos Estou maluco por seus beijos Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada não Nada não sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Não tem mais solução Ouço passos na escada Noite adentro é madrugada Ela chega pra me amar Ela chega pra me amar Não tem mais Mas não tem mais Nada não Nada não sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Está em mim Dentro do coração Mas não tem mais Mas não tem nada não Nada não Estou feliz assim 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 Pois eu sinto Pois eu sinto que cada dia Chega Chega De passar tantas noites Pensando em você Sem poder dormir Chega De dedicar carinho E amor tão sincero A quem não merece Chega Chega De fingir que não sei Que deitas comigo Com o pensamento Tão longe adormece Pessi Chega Chega de esconder meus desgostos, sofrendo demais para ver-te sorrir. Chega de passar tantas noites pensando em você sem poder dormir. Chega de dedicar carinho e amor tão sincero a quem não merece. Chega de fingir que não sei que tu deitas comigo, com o pensamento tão longe adorfece. Chega de Assis Não aprendi a dizer adeus, Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus O que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores sem vão São aves que verão Se temes que me deixar E seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o ateu me machuca O inverno vai passar E apaga as cicatriz Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores sem vão Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Mas tenho que aceitar que amores Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Que amores sem vão por ela, eu sei que ela vai perceber, a dor deste meu coração, nas ondas do rádio e temer, gritando em meu peito, gritando em meu peito, vai ser videotape de amor, lembranças da nossa paixão, se esta canção me cantou, tocar em seu coração, tocar em seu coração vai, canção, vai dizer, pra ela voltar, de novo pra mim vai, canção, vai dizer, pra ela voltar, de novo pra mim Amigo locutor, eu peço por favor ao que no rádio essa música dela, que eu fiz pra ela, do jeitinho dela Amigo da TV, eu conto com você Aquela vez, os meus olhos na tela, que chamam por ela, que choram por ela Vai, canção, vai dizer, pra ela voltar, de novo pra mim Vai, canção, vai dizer, pra ela voltar, de novo pra mim Vai, canção, vai dizer, pra ela voltar, de novo pra mim Vai, canção, vai dizer, pra ela voltar, de novo pra mim Vai, canção, vai dizer, pra ela voltar, de novo pra mim Vai, canção, vai dizer, em mim, não tem mais solução A rotina começa de novo na segunda-feira Vai, canção, vai dizer, pra ela voltar, de novo pra mim Esperar tanto tempo sozinho, não é brincadeira Terça-feira Terça-feira é muito pior É difícil ficar sem você Já é quarta e o sol outra vez Vai aparecer Que o desejo de novo em meu peito Que o desejo de novo em meu peito aceite a vontade E pegar o telefone e dizer Amor e saudade Quinta-feira 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 eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama Se ama, se ama E aí E aí Tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo sempre eu e você No paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta A chorar E o desejo de novo em meu peito Acende a vontade De pegar o telefone e dizer Amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama Se ama, se ama E aí E aí Tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo sempre eu e você No paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo No domingo a gente volta No domingo a gente volta A chorar No domingo a gente volta E aí Tá tudo bem Você é o que eu preciso Você é o que eu preciso Tudo sempre eu e você No paraíso No paraíso No domingo a gente volta A chorar No domingo a gente volta A chorar No domingo a gente volta Me diz como vai ficar Quem é o dono dos seus olhos? Quem é Quem é Quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Eu sei que é de mim que você gosta Eu sei que é de mim que você gosta Mexo com seu sentimento Toco no seu coração Me deixa uma noite de prazer Quero provar pra você Que eu sou sua paixão Quem é o dono dos seus olhos? Aliás Quem é Quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Eu sei que ele não te ama Eu sei que é de mim que você gosta Mexo com seu sentimento Eu sei que ele não te ama 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 Me deixa uma noite de prazer Quero provar pra você Que eu sou sua paixão Quem é o dono dos seus olhos Quem é Quem é Quem é Quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Só pra lhe ter um pouquinho Quem é Quem é Quem é Quem é Quem é Quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama Seguindo Seguindo Eu gosto de você Você gosta de mim Então por que a gente Briga tanto assim Se tudo que eu faço É pra ganhar seu coração Mas quando a gente Briga só você Quer ter razão Perdoe esse meu jeito Quando as vezes digo não No fundo é só ciúme São bobagens a paixão Se eu quero do meu jeito De outro jeito você quer Mas você sempre ganha Com seu charro de mulher Em nome do amor Vamos viver em paz Me dá um beijo Que passou, passou Tristeza nunca mais Em nome do amor Vamos viver em paz Me dá um beijo Que passou, passou Tristeza nunca mais Eu gosto de você Você gosta de mim Então por que a gente Briga tanto assim Se tudo que eu faço É pra ganhar seu coração Mas quando a gente Briga só você Quer ter razão Perdoe esse meu jeito Quando as vezes digo não No fundo é só ciúme No fundo é só ciúme No fundo é só ciúme São bobagens da paixão Se eu quero do meu jeito De outro jeito você quer Mas você sempre ganha Com seu charme de mulher Em nome do amor Vamos viver em paz Me dá um beijo Que passou, passou Tristeza nunca mais Em nome do amor Vamos viver em paz Me dá um beijo Que passou, passou Tristeza nunca mais Em nome do amor Vamos viver em paz Me dá um beijo Que passou, passou Tristeza nunca mais Em nome do amor Vamos viver em paz